E aí galera, firmeza total, vamos começando pra mais um vídeo, tô trazendo mais uma novidade agora pra vocês galera Comprei o volante da Saverosurf, chegou velho, chegou o bilhanteiro da Saverosurf mano A gente vamos abrir aí junto com vocês aí mano, acompanha o vídeo aí, não sai não Já vamos deixar um like, vamos compartilhar os vídeos, vamos se inscrever no canal, vamos ativar o sininho aí Pra receber as notificações de vídeo no nosso canal Agora o bilhanteiro vai ser da Saverosurf, tio, no Voyager 85AP 1.6, velho Então vamos abrir aqui, vamos acompanhar aí mano, vamos abrir juntos aí, pra vocês acompanhar a firmeza Então não sai do vídeo não, vamos curtir esse vídeo, que era pesado e já vamos abrir aqui a bagaça Nossa, tô muito ansioso galera, tá ligado? Tem que cortar o like aqui ó, junto com vocês mano, volantão tão sonhado mano Sonhei dois anos em conquistar esse volante aqui, só agora a gente tá trabalhando, a gente pôde conquistar E é felicidade demais, é sem palavras isso aqui, velho Vamos abrir aqui, é, tirando os baguio, acabou de chegar aqui no correio, velho Então eu já falei não, já vou gravar um vídeo pra galera, tá ligado? Pra estralar a bagaça mesmo E vamos tirar aqui, velho Nossa tio, o baguio é top galera, o baguio é top Você é louco tio, o baguio é chave demais Vamos colocar aqui no banco a caixa, velho Olha aqui galera, olha aqui velho, o baguio Fala se o baguio não é louco Nossa tio, volanteira Que top, moleque do céu, velho Volanteira pesado do baguio mesmo tio Nossa moleque, tá top velho Tá top galera Vamos tirar o plástico aqui pra ver melhor Vou ter que abrir aqui, tá com nó mano O baguio Vou ter que rasgar mesmo o baguio aqui tio Não vou rasgar não, vamos tirar com cuidado aqui Velho, a volanteira aqui foi sonhada hein galera E batalhei mano, suei aí pra conquistar o baguio Então cada conquista aí que a gente consegue É mérito, tá ligado? Só tenho a agradecer a Deus aí por tudo Por ter dado forças pra gente Ter aberto portas, oportunidade E é isso aí mano, sem palavras Volanteira Olha isso velho Que top moleque Olha os detalhezinhos, ó Cromadão aqui, o segundo da Volks Nossa mano, curtiu o volanteira aí velho Olha aí pra vocês, velho Volanteira novo tio Agora sim velho Olha que louco mano Nossa velho Eu nunca peguei um bagulho desse na mão Nunca dirige um carro Se tivesse esse volante aqui Vai ficar top demais mano Pensa Pensa a aparência que não vai dar no vídeo Nossa tio Muito louco, muito bonito mesmo O negocinho da buzininha aqui ó Funcionando certinho Agora a gente vai dar umas buzinadas no trânsito Não que aquele ali não esteja Que aquele ali tem tio Mas tá quebrado o bagulho da buzinha lá na frente Mas não vai arrumar mais pra frente Mas nossa velho Curti demais Top demais galera Quem tem um sonho de comprar velho Compra com o bagulho é top O bagulho é bonito demais Cromadinho Topzão Volanteira Tá aí mano Em breve a gente vai tá colocando no Voyage A gente vai filmar também Colocando né E vai ficar top Vai estralar mesmo tio Agora a gente vai estralar na bagaça mesmo Obrigado pela força Pelo apoio Pela motivação Que vocês dão dia após dia pra gente Obrigado por tudo mesmo galera É isso aí mano é mais uma etapa aí dos vídeos aí Pra gente continuar gravando Pra gente continuar trazendo Os conteúdo pesado aí No canal sempre aí Isso aqui eu pensei também nos vídeos tá ligado Pra dar uma aparência melhor no carro vlog Pra ficar bem bonito mesmo o carro Os detalhes Nossa velho curti demais E é isso aí Agora agora vai vir volanteira da surf No Voyageiro 85 Fih bagulho vai estralar agora tio Bagulho vai estralar Nossa sem palavras moleque Sem palavras mesmo Humildade sempre No coração Que isso aí É a chave de tudo Isso aí é a entrada de tudo mano Humildade tá ligado E é isso aí velho Vamos que vamos Galera vamos bater Uma meta de 200 likes No vídeo aí velho Merecido Uma conquista nossa aí ó Pro Voyageiro Mais uma conquista Que eu tô filmando Sem palavras isso aqui E é isso aí Vamos que vamos Obrigado por tudo Que vocês estão dando aquela força Aquele apoio no canal Vamos continuando aí E é isso aí galera Vamos que vamos Mas amanhã a gente vai estar estralando Aqui no Voyageiro Vamos ver se a gente consegue instalar Bagulho bonito demais Vamos ver o que que veio aqui ó Veio uns led aqui Eu não sei o que que é isso aqui Vamos ver Tem esses ledinho aqui ó Eu não sei pra que que é Quem souber me fala Vem esses ledinho aqui Não sei pra que que é mano Não sei pra que que serve Volanteira E é isso aí mano Vamos ver o que que tem aqui Tem o cubo aqui ó Cubo do Voyageiro 85 Topzão também Cubeira aí ó Novinho também velho E é isso aí mano Feito tudo certinho Cubo Nossa velho Feito demais Cê é doido E é isso aí galera Vamos finalizando o vídeo por aqui Volanteira chegou Só pra mostrar aí Que volanteira chegou aí velho Mudando as mãos Bonitão Curtiu o círculo da Vox Ele mano Vox é sem palavras E é isso aí galera Vamos que vamos Espero que vocês tenham gostado Vamos deixar os likes Compartilhar Se inscrever no canal E é nóis moleque Agora sim Tchau Volanteira E rá Música 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 Música